Pois bem pessoal, estamos aqui com um Tecnogun vetor olímpico para fazer um teste de cronografia e agrupamento. Então vamos lá, acompanhe esse vídeo aí. Há uma variação bem significativa de peso, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao teste e vamos ver o que acontece. Porque as leis naturais estão gravadas nos corações dos homens lapidadas, por isso ele desembanha a espada com a certeza de estagiada. Olha isso aqui, absurdos 312 metros por segundo. Um comando foi seu guia, uma obra ilumina, uma ação decisiva. No geral ficou na média de 260 metros por segundo, chegando a 270 metros. E vamos ver agora como é que se sai no agrupamento. Pois bem, vamos fazer aqui o agrupamento a 17 metros. Estamos aqui com a Cautsize luneta e o malte de absorção de impacto emborrachado. O batalhão se aproxima, a divisão que conquista. O batalhão se aproxima. Contra as bancas ilegítimas, com a que impare a milícia, brilhadores, velho comando. A série que são tão intimida, a elite brigadista, mal ainda subestima, a vontade que não se tue não. Brilhe a luz, velho comando. Uma forma de encarar para um caminho em serra e com suas mãos encontrar. Uma estrada, uma exceção, uma atitude de solução para um mundo de degradação. Sem remorso, sem perdão, uma simpétrica reação. E não há mais aflição. Pois bem pessoal, foi um total de sete disparos. Como pegou dois um pouco mais fora, eu resolvi completar com mais dois. E aí fechamos o grupo. E aí fechamos o grupo. E aí fechamos o grupo. E aí mesmo.